Como você não me quer mais Não pense que o mundo é só seu Deixe de tanta tolice, isto para mim não existe Você pra mim morreu Olhe e preste atenção O que tu fez comigo, alguém fará contigo E já mais terás perdão Como você não me quer mais Saia já do meu caminho Não esperava de você Mas eu assim prefiro viver sozinho Não pense que o mundo é só seu Deixe de tanta tolice, isto para mim não existe Você pra mim morreu Olhe e preste atenção O que tu fez comigo, alguém fará contigo E já mais terás perdão Olhe e preste atenção O que tu fez comigo, alguém fará contigo O que tu fez comigo, alguém fará contigo E já mais terás perdão O que tu fez comigo, alguém fará contigo E já mais terás perdão